Amigos, amigas, criançada do meu pago, buenas tardes. Pois é, a cultura montenegrina está de luto. No dia 15 de agosto nós estaremos lançando o livro que teve por liderança o Romélio Alves de Oliveira. Uma pena. Mas hoje vamos prosear num assunto muito interessante e preocupante ao tradicionalismo do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre uma situação muito preocupante que envolve o movimento tradicionalista gaúcho. São as epidemias equinas que por aqui estão chegando. Por não terem prevenção ou cura, estão ameaçando de morte os nossos cavalos de lida. Não havia essas moléstias no Rio Grande do Sul. Elas existiam somente em outros estados do Brasil, como lá no Pantanal Mato Grossense, na ilha de Marajó. Sabe-se que também existia no Uruguai. Mas no Brasil nunca existiu essas três doenças. Mas o descaso e a falta de vigilância sanitária das nossas autoridades permitiu a entrada em nossas fronteiras, sendo agora uma ameaça a todos os proprietários de cavalos e praticantes de atividades campeiras. São três as enfermidades. Uma delas chama-se mormo, doença mortal e traiçoeira. Seu período de incubação pode durar de três dias a alguns meses, sem dar sinal clínico. Pode levar à morte o cavalo em 48 horas. Na forma aguda e na forma crônica, o animal se torna portador da doença. Não há tratamento para essa doença. O animal terá que ser sacrificado e a propriedade interditada pelas autoridades sanitárias. Além disso, o mormo é uma zoonose. Uma zoonose, isto é, ela passa do cavalo para o homem. O seu outro grande perigo. A outra doença é a influenza equina, ou gripe equina. Também não existe tratamento. A outra enfermidade, a terceira, é a anemia infectocontagiosa equina. Existe em muitos países do mundo. É transmitida através da picada do inseto hematófago. Também não existe tratamento. O controle e a profilaxia são as únicas alternativas. Assim como o mormo e a anemia infecciosa, necessita também de notificação obrigatória às autoridades sanitárias. Tem que avisar às autoridades sanitárias quando ocorrerem esses problemas. Para atender a legislação, existem custos e transtornos burocráticos. Altos custos. Já não é barato manter um cavalo. Agora, imagina mais despesas em cima e transtornos burocráticos e contar com a boa vontade de muitos inspetores, de muitos funcionários sanitários que andam por aí. Para transitar com o animal ou transportá-lo embarcado, é necessário uma guia. Essa guia chama-se Guia de Transporte Animal, GTA. Dura apenas 48 horas. E isso vamos considerar que nessa guia tem o destino de ir e vir do animal. Não pode estar programado ir para um lugar e depois querer ir no outro. Limita o direito de ir e vir. E vamos considerar que nos finais de semana as espetorias animais não funcionam. Quer dizer, isso tudo vai dificultar os rodeios, os concursos de laço, qualquer atividade tradicionalista a cavalo que ocorrer no final de semana. Já o mormo e a influência equina necessitam de atestados que duram por 60 dias e têm custos. Esses atestados chegam a custar quase 500 reais por animal. As multas andam em torno de 900 reais por infração, por cada animal. Muitos campeiros já estão desistindo de irem aos rodeios, às cavalgadas, à busca da chama crioula. E muitos até já me disseram que estão desistindo de participarem do desfile de 20 de setembro. O mal está começando. Por enquanto, causas efetivas mesmo, parece que aconteceram duas. Mas a doença já entrou no Rio Grande do Sul. E poderá ter grandes dimensões no futuro de nossa cultura tradicionalista. Que Deus salve os nossos cavalos. Até quarta, Tchê.